Muita gente me vê correndo e fala que eu sou uma inspiração que queria começar a correr também mas que não consegue. Então hoje eu tô aqui com o meu coaching, com quem me incentiva e me treina na corrida pra ele dar algumas dicas pra quem quer começar, mas falta aquele empurrãozinho, sabe? Então com vocês, Marcos Alá. Se você tá aí vendo a galera correr, praticar atividade física ao ar livre, mas não consegue iniciar, lembrar sempre que o mais importante é ter disciplina. Com a disciplina você vai adquirir a motivação que tá te faltando. Já é cientificamente comprovado que a disciplina é que gera a motivação. E não esperar a motivação surgir pra ir então correr atrás da disciplina. Primeiro ponto, se disciplina aí, vá como um remédio. É igual escovar os dentes. Eu já decidi que eu escovo os dentes. Eu não preciso ficar, ah, será que hoje eu escovo ou não escovo? Eu vou lá e faço porque tem que ser feito. Então com a atividade física é a mesma coisa. Principalmente os primeiros dois, três meses vai doer um pouquinho mais, vai ser um pouco mais dispendioso preparar a mochila pra sair pra treinar, mas com o tempo tudo isso encaixa perfeitamente. É, aconteceu meio comigo, assim. Muitos dias eu acordo sem vontade nenhuma de treinar, mas eu sei que eu tenho que treinar. É aquela disciplina. Aí eu vou e depois que eu vou... E a verdade é que sempre que vai, quando volta, é bom. É. Nunca você faz um treino que é ruim. Falar, ah, hoje foi ruim ter treinado. E uma outra coisa que eu acho que motiva que a gente tá conversando sobre isso é desafio, né? Você se programar pra fazer alguma coisa, porque aí você sabe que você tem que treinar por algum motivo. Esse aí já é o caso que leva muita gente a abandonar a prática da atividade física. Não tem um objetivo claro e definido. Sair pra navegar sem saber pra onde você quer ir. Então acho que pra gente evoluir, o primeiro ponto é saber exatamente pra onde você quer ir. No caso eu tô falando assim, especificamente, qual prova, qual a data, qual a distância, se esse cenário... Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal pra continuar acompanhando tudo que acontece e também se inscrever no canal do Marcos, porque agora ele vai começar a produzir vídeos semanais com várias dicas legais de corrida, né? Vamos lá. Toda semana com disciplina, sem esperar a motivação. É porque eu tô puxando a orelha dele, ele me puxa a orelha pra eu correr e eu puxo a orelha dele pra ele gravar vídeos. Então é isso. Vamos lá. Um beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.